CAPÍTULO 738 FILHO TRAIDOR Nação da Fênix Divina, Seita da Fênix Divina Pai Real, tudo isso, é verdade. Um profundo espanto surgiu no rosto de Feng Ying Kong. Esta notícia foi contada pessoalmente pelo nono Hélder Lie, de Salão Divino do Sol e da Lua. Além disso, dentre os quatro Hélderes do Sol e da Lua trazidos por Yexingan naquele dia, ele era um deles, então definitivamente não é apenas um mero rumor. Naquele dia, se não fosse o pensamento rápido de Yegain, Yexi talvez não tivesse sido a única pessoa a morrer naquele dia. A voz de Feng Tianwei estava calma, mas suas sobrancelhas estavam fortemente franzidas o tempo todo. Neste momento, esse assunto não é mais segredo nos quatro grandes sulos sagrados. Yegain somente o revelou para mim por causa dos longos anos que conhecemos um ao outro, aconselhando-me a não aprofundar a mágoa de Untie novamente. Não é de admirar, não é de admirar que Untie realmente ousou se intrometer na nossa seita da Fênix Divina sozinho e nunca sentiu medo desde o começo. Também não é de admirar que, dada a sinistra personalidade de Yexingan, ainda tinha que colocar suas mãos em Untie depois de saber que ainda estava vivo. Então, uma figura que poderia cobrir o céu com uma única mão estava realmente por trás de Untie, Feng Ying Kong teve dificuldade em aliviar seu espanto. Velho Duotian, ouvi uma vez esse nome através de nossos antepassados, quando eu era jovem. Atualmente, sob os céus, aqueles que conhecem esse nome devem ser apenas os membros dos quatro grandes sulos sagrados e da nossa seita da Fênix Divina, que conseguem passar as memórias adiante. Ele reinou supremo sob os céus 10 mil anos atrás e atualmente está reinando supremo nos tempos antigos e modernos. Ele foi o primeiro e único humano a alcançar o estágio intermediário do profundo reino divino na história do continente céu profundo, parado no mesmo nível que o nosso Deus Fênix ancestral, e isso foi há 10 mil anos. Nunca teria pensado que ele realmente ainda estivesse vivo. Ao chegar a esse nível, seria capaz de possuir uma expectativa de vida de 10 mil anos. Não, se estamos falando sobre o nível em que o velho Duotian atualmente está, ele já pode ter ultrapassado o estágio intermediário do profundo reino divino e o completado inteiramente, alcançando o lendário título supremo de profundo Deus. Feng Tianwei disse com severidade, sua voz carregando uma mistura de espanto, respeito e admiração. Também não é de admirar que Yunche tenha sido capaz de jogar nossa seita da Fênix Divina na sujeira com apenas a profunda força do profundo reino imperador. Neste período de tempo, não importa o quanto eu tenha tentado, não consegui imaginar qual pessoa famosa no continente céu profundo poderia ter ensinado Yunche, esse monstro que desafia todo o senso comum, a pensar que era realmente um Deus. Uma bola de chamas do tamanho de um dedo transformou um monarca de nível médio em cinzas, Feng Ying Kong não conseguiu evitar que sua respiração ficasse mais lenta, incapaz de imaginar uma cena tão chocante em sua mente. Se Feng Tianwei não lhe tivesse dito aquilo pessoalmente, mesmo que a notícia viesse dos quatro grandes sulos sagrados, ele definitivamente não acreditaria nela. Olhando para isso agora, nossa situação atual já pode ser considerada um resultado decente. Sobre a questão da vingança por Luer e o resto. Nunca mais pense nisso novamente. Feng Tianwei disse com um suspiro. Pai real! Pai real! Em meio a seus gritos, Feng Shimin tropeçou. Não teve tempo para receber saudações enquanto imediatamente disparava na direção de Feng Ying Kong, seu rosto contorcido pela confusão, um olhar que nunca tinha tido antes. Pai real, este filho ouviu que, na reunião dos élderes, você anunciou o casamento entre Shuyer e Yunche. O que está acontecendo? Isso definitivamente não pode ser verdade. Isso é verdade. Feng Ying Kong franziu a testa profundamente enquanto o dizia com um olhar frio. O, o quê? Feng Shimin, que já estava perdido, para começar, se sacudiu incontrolavelmente ao receber a confirmação pessoal de Feng Ying Kong. Seu corpo inteiro se convulsionou como se ele ouvisse o barulho de um trovão. De repente, rugiu histericamente, Pai real, você ficou louco. Yunche é o nosso maior inimigo, matou quatro dos meus irmãos reais, quatro dos filhos do Pai real. Além de vários élderes, dois grandes élderes e mil discípulos da Fênix. Ele destruiu a escultura do Deus Fênix e, até agora, a cidade da Fênix ainda está cheia de escombros. Ele é o inimigo mortal de todo o nosso clã, com quem nunca poderemos nos reconciliar. Como pôde permitir que Shuyer se quesse com ele? Neste momento, finalmente viu que Feng Tianwei estava de pé ao lado dele. Com rapidez, correu com passos incertos. Avô, o Pai real ficou louco. Ele realmente quer que Shuyer se quesse com aquele diabo, Yunche. Avô, aprecie-se e o impeça. Basta! Feng Ying Kong virou-se e gritou. Sobre as circunstâncias que levaram a esta decisão, nós lhe contaremos em alguns dias. Estamos discutindo alguns assuntos importantes com o seu avô. Saia imediatamente! Feng Tianwei lançou um olhar para Feng Shimin e acenou com a mão. Eu já terminei de dizer o que queria. Feng Kong, nos próximos dias, faça os preparativos adequados para a Conferência da Espada Diabólica. Nela, não somente todas as principais figuras dos quatro grandes sulos sagrados estarão presentes, também estarão convidados todos os poderes do continente céu profundo, que possuem especialistas no nível do profundo reino tirano. Esta é uma grande ocasião sem precedentes e esse truque é bastante assustador. Quando chegar a hora, vou me dirigir pessoalmente para lá com o resto de vocês. Minguer também irá. Pai real, você quer ir com a gente? Feng Ying Kong disse, agradavelmente surpreso. O segredo do profundo divino Apenas com essas cinco palavras, mesmo que todos os profundos praticantes do mundo tenham 99% de certeza de que tudo não passa de ficção, ninguém poderia resistir. Mesmo que não ganhem nada em troca, poder ver os quatro senhores dos quatro grandes sulos sagrados aparecerem pessoalmente e testemunharem a reunião de todos os senhores da guerra no mundo, a viagem ainda valeria a pena. Assim que ele terminou de falar, Feng Tianwei desapareceu da vista com um movimento de suas mangas compridas e um flash de luz flamejante. Então, saia! Feng Ying Kong deu a Feng Shimin um olhar de soslaio. Você ouviu as palavras do seu avô. Nestes próximos meses, devemos reconstruir a cidade da Fênix e nos prepararmos completamente para a conferência da espada diabólica ao mesmo tempo. Quanto ao casamento de Shuyer, há preparativos iniciais que também devemos fazer. Pai real Feng Shimin se ajoelhou na frente de Feng Ying Kong com um baque alto, seu rosto cheio de desespero. A atitude de Feng Tianwei mostrou claramente que ele não se opunha ao casamento, o que o fizerá ficar no limite do desespero. Este filho está implorando, você deve voltar atrás. Este filho simplesmente não pode entender por que o pai real faria algo assim. Estamos falando de Shuyer, a filha mais amada do pai real e a futura deusa da seita da Fênix Divina. O senho de Feng Ying Kong se franziu, mas ele não estava furioso. Em vez disso, disse lentamente, quando tomamos essa decisão, naturalmente a tínhamos em nossas mentes. Além disso, atualmente temos uma motivo mais importante para isso. Shimin, você sabe por que a força real de Yun-Ti foi tão surpreendente, mesmo que ele seja tão jovem e meramente possua a profunda força do profundo reino imperador. Você sabe por que suas chamas são superiores às chamas da Fênix. Você sabe como ele conseguiu retornar vivo da profunda arca primordial. Ele mexeu com Ishingan naquele ano, mas sabe por que Ishingan não foi lidar com ele todo esse tempo. Nós só descobrimos hoje que Yun-Ti tem um mestre sem precedentes, todo poderoso, que é capaz de expor aberturas dimensionais. Quando Yun-Ti estava preso na profunda arca primordial, seu mestre percoreu o espaço e o trouxe de volta. Não era que Ishingan não queria ir atrás dele. Longe disso, no primeiro dia do retorno de Yun-Ti, Ishingan levou um total de quatro élderes do Sol e da Lua, quinze protetorados e não hesitou em requisitar a arca divina do Sol e da Lua para matar Yun-Ti. No entanto, no final, forçaram o mestre Yun-Ti a agir. Feng Ying-Kong ergueu o dedo indicador. Seu mestre usou apenas uma pequena centelha de chamas do tamanho de um dedo para queimar um élder do Sol e da Lua ao nada em apenas algumas respirações. Esqueça um corpo, nem mesmo um único fio de cabelo foi deixado para trás. Se não fosse o fato de o mestre de Yun-Ti ter se distanciado há muito tempo dos assuntos mundanos e não estar disposto a cometer assassino precipitadamente, e que o nono élder, que também se dirigia para lá, ter jurado desesperadamente nunca mais prejudicar Yun-Ti, porque, nenhum dos membros da Salão Divino do Sol e da Lua que foi para lá sequer teria pensado em voltar ao Salão Divino do Sol e da Lua com vida. Feng Shimin ficou completamente estupefato, como se estivesse escutando um conto celestial sendo contado. A força do mestre de Yun-Ti pode até ultrapassar o ancestral deus fênix em um nível que não podemos compreender. Atualmente, até mesmo os quatro grandes sulos sagrados não se atrevem a ofendê-lo. Embora a nossa seita da fênix divina tenha se encontrado em uma crise por causa de Yun-Ti, pensando nisso agora, devemos nos sentir afortunados. Se aquele que foi forçado a uma posição desesperada fosse Yun-Ti e seu mestre Sai-Ci, as consequências teriam sido inimagináveis. O potencial de Yun-Ti é imensurável. Seu corpo possui a linhagem da fênix, ele sinceramente trata Shu-Yer bem e está disposto a protegê-la com sua própria vida. Além disso, tem alguém tão poderoso por trás dele. Feng Ying-Kong fechou os olhos. Embora o odiemos profundamente, quando se trata do casamento de Shu-Yer, definitivamente não há ninguém mais adequado do que ele. Se ela se casar com ele, não só isso poderá diminuir o ressentimento entre a seita da fênix divina e a nação do vento azul, nós também iremos obter um apoio enorme. Mesmo que a verdade da morte de nosso ancestral deus fênix seja descoberta pelo mundo antes do poder de Shu-Yer despertar completamente, os quatro grandes sulos sagrados definitivamente pensarão duas vezes antes de tocarem um fio de cabelo dela. O rosto de Feng Shimin estava verde um momento e ficou muito branco no momento seguinte. Seus lábios tremiam o tempo todo. Não só a paciente explicação de Feng Ying-Kong sobre as circunstâncias não o acalmaram, a aura que emitia de seu corpo tornou-se ainda mais caótica. Ele rugiu em voz alta, então, e daí? É de Shu-Yer estamos falando. Para o pai real, para este filho, ela é a pessoa mais importante do mundo. Como pode usá-la assim? O que você quer dizer com usá-la? Ouvindo as palavras de Feng Shimin, as chamas furiosas que Feng Ying-Kong estava suprimindo com todas as suas forças estavam agora a ponto de explodir. Esta é a vontade e o desejo de Shu-Yer. Se Shu-Yer não quisesse, mesmo que tivéssemos de sacrificar nossa vida, nunca concordaríamos com isso. Se estava sendo forçada ou totalmente disposta a fazê-lo. Pode ser que você realmente não tenha certeza disso no fundo do seu coração. A expressão de Feng Shimin empalideceu mais uma vez. Ele se ajoelhou no chão como se estivesse dominado pelo desespero. Parecia estar com dor enquanto implorava, Pai real, não importa o que aconteça, não deve permitir que Shu-Yer se quesse com Yun-Che. Você a mima tanto, deveria estar relutante em deixá-la partir, certo? Shu-Yer, ela, ela é a futura deusa Fênix, afinal. Ela pertence à nossa seita, então não deve se casar com um estranho. Feche a boca! Gritou Feng Engkong furiosamente. Shu-Yer é a sucessora do nosso ancestral deus Fênix. Ela carrega a missão de proteger toda a nossa seita no futuro, mas isso não significa que deverá sempre pertencer à nossa seita da Fênix Divina, nem pertencer a mais ninguém. Ela só pode pertencer a si mesma. Em mais seis meses, ela terá 20 anos e poderá tomar suas próprias decisões. Mesmo nós só temos o direito de guiá-la em seu caminho, mas nunca teremos as qualificações para intervir com força ou tomar decisões em seu lugar. Só assim podemos ser realmente bons para ela. Quanto a você, a expressão de Feng Engkong tornou-se incomparavelmente sombria. Os pensamentos imundos que você tem para com Shu-Yer, nunca estivemos dispostos a revelá-los, mas realmente acha que não estávamos cientes deles. Pai real, Feng Shimin estendeu as mãos para agarrar o tornozelo de Feng Engkong e suplicou com uma voz trêmula. Este filho realmente não pode perder Shu-Yer. Quando penso em Shu-Yer se casando com outra pessoa, este filho experimenta sentimentos ainda mais insuportáveis do que a própria morte. Peço ao pai real que revogue seu pedido. Este filho definitivamente usará tudo o que tem para proteger Shu-Yer e sou capaz de dar a Shu-Yer tudo o que ela quiser. Este filho pode perder o título de príncipe herdeiro e perder o assento do imperador. Este filho pode abandonar tudo o mais se ela... Filho traidor! Feng Engkong ficou furioso. Estendendo uma de suas pernas, apesar dos gritos de Feng Shimin, expulsou seu filho do salão principal. Sub tal fúria, esse chute tinha sido extremamente pesado e uma longa trilha de sangue ficou salpicada da entrada do salão principal para fora. Esqueça que é irmão real dela. Mesmo que não fossem irmãos de verdade, você nunca será digno de Shu-Yer e Shu-Yer nunca vai lhe dignar um único olhar. Suma, se tranque no salão do coração da Fênix e reflita por cem dias. Se se atreve a proferir mais palavras presunçosas, nós devemos acabar com você pessoalmente. O corpo de Feng Engkong treme-a de raiva. Sendo seu pai, como ele não poderia ver claramente através dos pensamentos de Feng Shimin. Embora o encanto de Feng Shui-Yer fosse realmente difícil para as pessoas comuns resistirem, embora Feng Engkong estivesse plenamente consciente disso, nunca sentiu que aquilo estava além do tolerável. No entanto, nunca esperava que os pensamentos de Feng Shimin em relação a Feng Shui-Yer fossem tão intensos. Chegavam ao ponto em que Feng Shimin se atreveu a lançar declarações tão absurdas e inescrupulosas. Fora do corredor principal, Feng Shimin apoiou-se no chão com uma única mão, tossindo continuamente várias quantidades de sangue fresco. Ele arfou por ar quando se levantou sem pronunciar uma palavra, tropeçando pouco depois. No fundo de seus olhos, um brilho de ressentimento reluzia. Eu posso abandonar tudo, mas não posso não ter Shui-Yer. Ela pode permanecer para sempre fora do meu alcance, mas ninguém mais pode tê-la também. Feng Engkong, você me forçou a fazer isso? Todos vocês me forçaram a fazer isso? Tchau. 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 Tchau.